Olá, sou o Nuno Casemiro, sou um empreendedor online e sou também o proprietário do domínio cabeleireiros.pt. O domínio cabeleireiros.pt foi registado em 2010, mas só concretizei a aquisição do domínio em 2015. Este foi o domínio.pt mais dispendioso que comprei. É um ótimo domínio para desenvolver um site relacionado com o setor dos cabeleireiros. O setor de atividade da cosmética capilar é bastante dinâmico. Existem várias equipas de vendas que percorrem todos os salões de cabeleireiros em Portugal. Sei isto porque também já trabalhei numa empresa de cosmética capilar. Sendo o domínio altamente descritivo, fácil de memorizar e é um exact match domain, ou seja, é um domínio em que a parte literal é um setor de atividade, dá-lo imenso poder de optimização para os notores de pesquisa. Tenho este domínio e não considero desenvolvê-lo num futuro próximo. Por isso, vou colocá-lo para venda. Caso tenha interesse no domínio cabeleireiros.pt, na descrição deste vídeo encontre um link que dá acesso a um formulário onde contacta diretamente comigo. Também tenho outros domínios que considero vender. Pode encontrá-los na playlist aqui ao lado. Obrigado por assistir a este vídeo. Vemo-nos no próximo. Até lá. Tudo a correr bem.